Equipes tentam resgatar menino de 5 anos preso em poço há dois dias no Marrocos. Ryan caiu acidentalmente na noite de terça-feira no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso. Socorristas conseguiram enviar água e oxigênio por tubos, mas não puderam entrar no poço porque seu diâmetro é inferior a 45 centímetros. Escavações já duram mais de 24 horas e atingem mais de 19 metros. Assista agora em Últimas Notícias. O destino de um menino de 5 anos preso em um poço há mais de 36 horas provoca apreensão no Marrocos nesta quinta-feira, 3, enquanto os socorristas tentam salvá-lo cavando um terreno adjacente, segundo relatos da imprensa local. Ryan caiu acidentalmente na noite de terça-feira no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, cavado perto de sua casa em uma vila nos arredores da cidade de Baberre, no norte do país. Em um momento de desatenção, o menino caiu no poço que estava sendo cavado. Não consegui fechar os olhos a noite toda, disse o pai de Ryan ao site de informações local, Lê 360. De acordo com a agência de notícias MEP, os socorristas conseguiram fornecer ao menino água e oxigênio por meio de tubos. As equipes de resgate, mobilizadas por mais de 24 horas, não puderam entrar diretamente no poço porque Seu diâmetro é inferior a 45 centímetros, disse Abdelhabi Temrani, chefe de operações, a televisão pública à Oula. Cinco escavadeiras implantadas no local começaram a cavar paralelamente ao poço. Os trabalhos de escavação atingiram uma profundidade superior a 19 metros, segundo as autoridades locais citadas pela agência MEP. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí 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 Obrigado.